Notícia é séria, viu? Isso porque a nossa equipe recebeu imagens, meu amigo, de um assalto, viu, que aconteceu ali em Samambaia no último dia 28. Dá uma olhada nessas imagens aí. Duas vítimas, dois idosos estão na porta de casa pedindo Uber. Uma desses dois marginais aparece aí, ó, e toma o celular de um dos idosos, viu, Brunoso? O senhor idoso aí, ele acaba tendo uma reação, querendo ir pra cima, mas tropeça, depois entra em casa aí e os criminosos fogem levando o aparelho celular. São dois senhores bem idosos mesmo, Brunoso, cabelinhos todos branquinhos, indefesos demais, mas os criminosos aí já tinham, com certeza, passado uma vez, visto que eles estariam ali esperando Uber, né, pedindo Uber, esperando o, na verdade, aí algum transporte por aplicativo, né, quando, de repente, esse homem e esses dois homens acabam pegando bandidos marginais, tomando o celular dessas duas vítimas. 32ª DP está no caso, a imagem é muito boa, né, Brunoso? É muito boa. E por isso, é claro, nós vamos utilizar as suas 24 horas pra tentar chegar até esses dois criminosos bandidos safados, né, Brunoso?